fala galera do youtube beleza aí hoje fazer uma pescaria um vale de bambu bambu taquara na boinha olha a isca de hoje a minhoca a minhoca está ali o local galera bem prensadinho cheio de mato está colocando a isca que essa buraca e olha o rio é a vegetação na frente é o aguapé né vários aguapés tapando e isso tudo é um rio como está vendo que saiu hoje para nós depois de duas semanas sem vídeo no canal né por questões particulares estava resolvendo algumas questões aí vamos agora ver se a gente tira algum peixe bom aí pra gente aí acompanha e viriga e aí entra olha isso agora aí é e rapaziada mais razão o morto de uma roba tem uma espanha aí a galera vive o tamanho de uma roba bonita a galera vive o maior que a lia mais um mais um mais um só quando isso cai na água só quando isso cai na água mais um animal acompanha aí a galera só tem um monstro de moradar aqui eu só um monstro um monstro E aí, só quando cai, só quando a isca cai, olha, hoje o frito vai ser garantido. É só quando cai, galera, olha aqui, é só quando a isca cai na água, que coisa linda, olha só, gente, meu Deus do céu, olha aí, olha o tamanho dos grupos, acompanha, acompanha essa piscadinha, gente. E aí, tá vendo? Tá vendo? Aqui, olha, muito melhor, tá? Vamos lá, vou jogar isca na água. E aí 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 Ai meu Deus do animal Que morro Aqui Aquele animal Aquele animal, gente, aí, de novo É só monstro, acompanha aí Hoje é o dia dos brutas Bom brutão Galera É só monstro, acompanha aí É só monstro, acompanha aí